Ferro Peixe Maria Ferro Peixe Maria Mila Rosa a ter mais uma Perro, Peixe, Maria, Perro, Peixe, Maria, Perro, Peixe, Maria, oê, o O Prato tem vinte folhas A rosa tem vinte e uma, o cravo mandou demanda, pela rosa tem mais uma Perro, peixe, Maria, perro, peixe, Maria, perro, peixe, Maria, oê, o Reis, Maria, perro, peixe, Maria, o que você pode fazer?